As mais belas joias, óculos e relógios têm o endereço certo. Lábis Joalheiros. Venha conhecer a grande variedade de relógios Oriente. São diversos modelos, peças exclusivas da Lábis Joalheiros. Pagamento facilitado em até 10 vezes pelo crediário próprio e sem juros. Só quem tem a tradição de 93 anos pode proporcionar o melhor para você. Lábis Joalheiros. Calçadão da Ircílio Luz, Itajaí. Calçadão da Ircílio Luz.